O Orçamento de Estado para 2024 resulta, prossegue, um ano de 2023 em que os resultados económicos superaram as expectativas. Melhorarmos os rendimentos das famílias é, pois, a aposta correta como pilar central deste orçamento, um aumento histórico do salário mínimo nacional que subirá 7,9%, isto é, mais 60 euros por mês para cada beneficiário do salário mínimo nacional, para um valor de 820 euros por mês. As pensões serão atualizadas integralmente de acordo com a fórmula que a lei determina. Significa isto que o ano de 2024 registará o maior aumento de sempre, desde que temos fórmula de atualização das pensões, com aumento de 6,2%, significativamente acima da invalação registada. Um pilar de descida do IRS porque é aquilo que pode, neste momento, contribuir para apoiar os reforços dos rendimentos de salários, salários da Administração Pública de pensões que há pouco definimos, acrescentando sobre esses aumentos de salários uma redução da tributação em sede de IRS com um impacto transversal concentrado sobre as famílias das classes médias. Relativamente às prestações à habitação, um regime que permitirá às famílias, junto dos seus bancos, obterem uma proposta para uma redução da sua prestação, ao mesmo tempo que é uma prestação que se manterá estável, constante, fixa, durante os próximos dois anos. Obviamente que Portugal defende e defenderá que se mantenha a nível europeu um instrumento permanente e definitivo que suceda ao PRR. Mas temos que acrescentar a esse nosso desejo e a essa nossa luta aquilo que é conseguirmos mobilizar já os recursos para podermos assegurar que, passados estes anos de forte disponibilidade de recursos para investimento no nosso país, continuemos a dispor desses recursos para investir no futuro. Nesta área do investimento, destaca em primeiro lugar o investimento que é dirigido àquilo que obviamente são as preocupações centrais dos portugueses. O investimento no Serviço Nacional de Saúde, o investimento em habitação, o investimento em educação, o investimento em ciência e tecnologia. Estas são quatro áreas que quero aqui destacar, como áreas com reforço particularmente significativo ao nível do Orçamento de Estado. Obrigado. Obrigado.